Opa, aqui é o Luiz Silva e eu vi que você chegou bem perto de adquirir o seu robô afiliado e começar a vender todos os dias na internet, através de uma estrutura completa e que já está pronta para você usar. E é por isso que eu estou passando aqui para reforçar o meu compromisso de te ajudar a criar um negócio online de sucesso. E também dizer que você tem sete dias de garantia incondicional para poder testar. Portanto, o seu risco é absolutamente zero. Então não perca essa grande oportunidade de mudar a sua vida através de um projeto que já está tudo pronto para você começar. Clica no botão abaixo ou em algum lugar dessa tela e adquira agora mesmo o seu robô afiliado. Hoje, no campeonato francês, ele reclamou de ter sofrido racismo de um jogador espanhol. Durante a partida do PSG contra o Olimpique de Marsella, o Neymar discutiu várias vezes com o zagueiro Álvaro Gonzalez. E no fim do jogo, uma grande confusão envolvendo vários jogadores. O juiz Jerome Brissard foi ao VAR e viu o Neymar dando um cascudo na cabeça do Gonzalez. O brasileiro foi expulso. O jogo terminou 1 a 0 para o Olimpique. Nas redes sociais, o craque brasileiro cobrou do VAR que achasse as imagens onde ele teria sido chamado de macaco pelo adversário. E ainda escreveu que se arrependeu de não ter dado na cara do Álvaro Gonzalez. Também pelas redes sociais, o zagueiro Álvaro Gonzalez disse que não há lugar para o racismo, que tem a carreira limpa e que às vezes é preciso saber perder.